Se a cobra é verde, então ela não morde ou ela é venenosa. A sentença logicamente equivalente à sentença dada é... Bom, galera, temos a sentença aí. E observe que a gente tem o se, então. Isso é um condicional. Temos aqui a cobra é verde, a nossa P. Ela não morde ou ela é venenosa, o nosso Q. Quando ele pede equivalência do condicional, nós temos duas formas de fazer. Primeira, você nega as duas e inverte a ordem. E a segunda, você nega a primeira, retira o se, então, coloca um OU e mantém a segunda. Então, vamos lá. Primeiro, para essa aqui. Troca a ordem e nega os dois. Se a cobra morde e ela não é venenosa, então ela não é verde. Observe, esse OU aqui, quando você nega, ele vira um I, tá vendo? Então, trocando a ordem e negando, fica desse jeito. E a segunda sentença, você nega a primeira, a cobra não é verde, coloca o OU e repete a segunda. Ela não morde ou ela é venenosa. Acabou, galera. Agora é só você olhar as respostas e procurar qual é a que bate. Observe a letra A. Se a cobra morde e não é venenosa, então ela não é verde. Observe que é igual a essa daqui. Então, a gente achou a nossa resposta. Então, assim, questão boa. Questão de condicional. Se vocês dominarem essa técnica, vocês acertam qualquer questão de prova. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL